Sousa e Daiane Rodrigues do Carmo Souza, qualificados nos autos, foram regularmente processados nesta comarca e ao final pronunciados como incursos o primeiro nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4, em relação à vítima Bruno Samúdio e artigo 211, todo do Código Penal. E a segunda como incursos nas sanções do artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4, em relação à vítima Bruno Samúdio. Nesta data foi realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que os senhores jurados, ao votarem a primeira série de quesitos, em relação ao réu Bruno Fernandes das Dores de Sousa, no tocante ao crime de homicídio, por quatro votos reconheceram a materialidade do fato e a autoria. Por quatro votos, a um foi afastada a tese de participação de crime menos grave e negado o quesito absolutório. Por quatro votos, a três, afastada a tese de participação de menor importância. Por quatro votos, a um foi reconhecida a qualificadora do motivo torpe. Por quatro votos, foram reconhecidas as qualificadoras do emprego de asfixia e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Proposta segunda série de quesitos, ainda em relação ao Bruno Fernandes das Dores de Sousa, quanto ao crime previsto no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal, contra a vítima Bruno Samúdio, Por quatro votos, a três, reconheceram a materialidade do crime de sequestro. Por quatro votos, a dois, foi negado o quesito absolutório. Por quatro votos, foi reconhecida a qualificadora. Na terceira e última série de quesitos, quanto ao crime de ocultação de cadáver, por quatro votos, reconheceram a materialidade. Por quatro votos, contra um voto, foi reconhecida a autoria, sendo por quatro votos, a dois, negado o quesito absolutório. Ao votarem os quesitos em relação à rei Daiane Rodrigues do Carmos de Sousa, no tocante ao crime do artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal, contra a vítima Bruno Samúdio, por quatro votos, reconheceram a materialidade. Por quatro votos, contra um voto, foi reconhecida a autoria, sendo por quatro votos, a três, afirmado o quesito absolutório. Assim exposto, e considerando a votagem soberana do júri, declaro o réu Bruno Fernandes das Dores de Sousa, em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 13 e 4, artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4, e artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro. Absolvo a réu Daiane Rodrigues do Carmos Sousa, do crime previsto no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal. Passo a dosimetria da pena. Réu Bruno Fernandes das Dores de Sousa, pelos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 13 e 4, artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4, e artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro. A culpabilidade dos crimes é intensa e altamente reprovável. O crime contra a vida praticado nestes autos tomou grande repercussão, não só pelo fato de ter entre seus réus um jogador de futebol famoso, mas também por toda a trama que o cerca, e pela incógnita deixada pelos executores, sobre onde estariam escondidos os restos mortais da vítima. Embora para essa indagação não se tenha uma resposta, certamente pela eficiência dos envolvidos, a sociedade de contagem, que em outro julgamento já tinha reconhecido o assassinato da vítima, hoje reconheceu o envolvimento do mandante na trama diabólica. A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente foi a última. Ficou cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samúdio. Agiu de forma dissimulada da sua real intenção. Agiu sempre de forma dissimulada da sua real intenção. Assim, Elisa foi sequestrada no Rio de Janeiro e trazida cativa para o sítio em Esmeraldas, onde ficou por quase uma semana, esperando a operacionalização de sua morte. O desenrolar do crime de homicídio conta com detalhes sórdidos e demonstração de absoluta impiedade. A culpabilidade é, pelos mesmos motivos, igualmente acentuada. Em relação ao crime de sequestro, tendo como vítima a criança Bruno Samúdio, sendo igualmente intensa e reprovável em relação ao crime de ocultação de cadáver. O réu Bruno Fernandes acreditou que, consumindo com o corpo, a impunidade seria certa. Conforme se infere das folhas de antecedentes criminais de folhas 9519, 9523, 9724, 9727 e 9638, bem como certidão de antecedentes criminais de folhas 9524, 9525, 9686, 9667, 9654, 9655, 98361, 1306, 13110, 9653 e 15228, o réu, embora tecnicamente primário, já conta com condenação criminal, de modo que não pode ser tido como de bons antecedentes. A circunstância atinente à conduta social não lhe favorece. Eis que há informações nos autos de que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Folhas 15.865, 15.870. A conduta social é igualmente desfavorável, considerando o comprovado envolvimento do réu Bruno Fernandes na face obscura do mundo do futebol. No tocante à personalidade, tal circunstância igualmente não favorece o acusado, uma vez que demonstrou ser pessoa fria, violenta e dissimulada. Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. O réu tem incutido na sua personalidade uma total subversão dos valores. Os motivos do crime de homicídio já foram apreciados para efeito de reconhecimento da qualificadora do motivo torto. Os motivos dos crimes de sequestro da vítima Bruno Samudio e do crime de ocultação de cadáver não serão interpretados desfavoravelmente, tendo em vista que a motivação exsurgida, no caso em apreço, foi inerente aos tipos penais. As circunstâncias não favorecem, uma vez que a vítima foi atraída para o Rio de Janeiro, onde permaneceu hospedada em hotel às expensas do réu, até o momento de seu sequestro no dia 4 de junho de 2010, quando foi agredida e rendida com a concorrência do correu Luiz Henrique Ferreira Romão e do então adolescente Jorge Luiz. Foi levada para a casa do acusado Bruno Fernandes, no recreio dos Valirantes, e de lá foi trazida para Minas Gerais, onde ficou igualmente cativa, juntamente com seu bebê, e permaneceram sucumbidos até o dia em que Elisa foi levada para as mãos de seus executores. Tais circunstâncias demonstram a firme disposição para a prática do homicídio, que teve a sua execução meticulosamente arquitetada. As circunstâncias do sequestro do bebê são pelos mesmos fundamentos desfavoráveis. Também não lhe favorece a circunstância da ocultação de cadáver. A supressão de um corpo humano é a derradeira violência que se faz com a matéria, um ato de desprezo e vilipêndio. As consequências do homicídio foram graves, eis que a vítima deixou órfã uma criança de apenas 4 meses de vida. As consequências quanto ao crime de sequestro da criança são igualmente desfavoráveis, eis que no primeiro dia do crime ficou inclusive privada da companhia de sua mãe, que tinha sido agredida na cabeça. Foi ainda privada de sua liberdade no decorrer dos dias seguintes, e depois da execução de sua mãe. Passou pelas mãos de diversas pessoas igualmente estranhas. As circunstâncias do crime de ocultação de cadáver não serão interpretadas em seu desfavor uma vez que não foram reveladas. No tocando o comportamento das vítimas, não constam nos altos provas de que tenha havido por parte delas qualquer contribuição. É disso que o fato de a vítima Elisa estar cobrando o reconhecimento do filho e respectiva pensão não eram motivos para serem alvos de tão bárbaros delitos. Com tal diagnóstico, na primeira fase em relação ao crime de homicídio, com preponderância das circunstâncias desfavoráveis e reconhecidas as qualificadoras do motivo do emprego de asfixia, do recurso que edificou a defesa da vítima, fixou a pena base em 20 anos de reclusão. Na segunda fase, registro que durante todo o processo, o réu negou qualquer envolvimento no crime, inclusive por ocasião do seu interrogatório ocorrido na data de anteontem. Naquele depoimento, prestou esclarecimentos identificando o executor do homicídio. Hoje, o réu pediu para ser novamente ouvido. A oportunidade em que reconheceu que sabia que a vítima Elisa Samud iria morrer. Não quis mais responder as perguntas. Data vem, mas essa lacônica confissão não merece a mesma redução concedida ao corréu Luiz Henrique Ferreira Romão no julgamento passado como que era defesa. Naquela ocasião, consignei que a admissão do réu Luiz Henrique, de que realmente tinha levado Elisa Samudio para ser executada, ao afirmar que a levou ao encontro com a morte, colocou uma pá de cal na discussão criada desde o início pela defesa dos acusados, que sempre afirmou que Elisa estava viva. Dessa arte, dou a confissão do réu Bruno Fernandes, hoje no plenário, valoração que permite a redução pela atenuante em três anos, ficando, pois, fixada em 17 anos de reclusão. Reconheço o agravante do artigo 62, inciso 1 do Código Penal Brasileiro, este que é sustentado no plenário pela acusação que o réu agiu na qualidade de mandante da execução da vítima, fato esse comprovado nos áudios pela prova oral, maiormente pela delação do Correio Luiz Henrique, de modo que majora a pena de seis meses. A pena final, portanto, perfaz 17 anos e seis meses de reclusão. Na terceira fase, registro que não há causas especiais de oscilação. A pena será cumprida em regime inicialmente fechado. No tocante ao crime do artigo 148, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na primeira fase, fixo a pena base em três anos de reclusão. Na segunda fase, registro que não há atenuantes, havendo o agravante do artigo 61, inciso 2, letra E, que o crime foi praticado contra descendente, motivo pelo qual majora a pena de três meses. Na terceira fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pelo qual fica a reprimenda concretizada em três anos e três meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. No tocante ao crime do artigo 211, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na primeira fase, fixo a pena em um ano e seis meses de reclusão. Na segunda fase, registro que não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pelo qual fica a reprimenda concretizada em um ano e seis meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e três meses de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Cursos pelo réu Bruno Fernandes. O réu foi preso por prisão preventiva, mantida por ocasião da pronúncia. Nesta oportunidade, diante do resultado do julgamento, persistem os requisitos da custódia cautelar. Ademais, não se pode perder de vista a gravidade concreta dos delitos, indicada pelo modo desoperante, com que os crimes foram perpetrados. Como no caso em que, além da violência praticada contra Elisa Tamúdio, há ainda a perversidade com a qual foi destruído e ocultado o seu cadáver, impedindo, inclusive, um sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos. Indiscutivo se torna registrar que os crimes descritos nesses autos causam extremo temor no seu da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a essa realidade, de modo que a paz social deve ser preservada, ainda que, para tal, seja sacrificada algumas garantias asseguradas constitucionalmente, dentre elas a liberdade individual. Não há ainda como deixar de falar da natureza de um dos delitos em análise, qual seja homicídio qualificado considerado hediondo a teor do artigo 1º, inciso 1, da Lei nº 8.072, barra 90, crime idoloso punido com pena de reclusão, dotado, pois, de maior censurabilidade jurídico-penal. Por todo o esforço, o réu não poderá recorrer em liberdade. Transitado em julgado, comunique-se a condenação ao TRE para atendimento do artigo 15, inciso 3, da Constituição e aos órgãos de identificação criminal, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Penal, em caminho e seguida de execução a VEC, oportunamente, arquivem-se os autos de combate na distribuição. Sentença publicada em plenário e dela intimadas às partes. Registre. Contagem. 8 de março, 2 horas e 22 minutos. Senhores, eu dou o julgamento por encerrado. Pois não, doutor. Temos, portanto, o anúncio de que Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Esse é o total de penas. 17 anos de prisão e 6 meses em regime fechado. Vamos voltar. E aí